Estamos aqui na festiva do Rotary Club Madureira e vamos falar com aquele que é mais importante ao 01 da Abramil. Boa tarde a todos, é um prazer novamente estarmos aqui com vocês e nós fizemos uma ação social com a parceria com o Rotary e outras entidades, onde estamos fazendo doações de alimentos, remédios para várias instituições que precisam. Isso é uma ação social que é o bem da comunidade e da sociedade de modo geral. São pessoas que precisam realmente da ajuda desses clubes de serviço? É realmente, porque hoje em dia nós estamos em uma crise ainda financeira, então essas instituições necessitam um pequeno auxílio para que possam continuar tocando a sua vida e ajudando o próximo. Eu diria um grande auxílio, por favor não pare, continue e sucesso sempre. Muito obrigado pelas palavras, teremos a terceira e quarta ação social em agosto e novembro e contamos com a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado. E vamos falar com duas pessoas emblemáticas, é o Paulo e o Eduardo. Boa tarde, estamos aqui nesse evento maravilhoso, uma comida maravilhosa e de ver tanta fraternidade hoje aqui. Então eu e o nosso irmão aqui, Eduardo Moreira Goiabeira, somos da loja Liberdade 4759 da Maçonaria, ali na Taquara, Jacarepaguá. Estamos muito felizes de estar aqui presentes e junto do nosso querido irmão José Cândido, Gonçalves da Costa. Muito obrigado pela acolhida que tivemos aqui hoje. Não poderíamos deixar de prestigiar esse evento que foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. Está de parabéns o Rotary. Muito obrigado. Música A CIDADE NO BRASIL